Olá, mulher virtuosa! Estamos aqui com mais um dia de Provérbios 31 e o versículo hoje é 21. Então abra aí a sua Bíblia. Enquanto você abre, eu quero estar te convidando para você estar se inscrevendo aqui no canal, se você é nova por aqui. Isso mesmo! Curtindo aí esse vídeo e também me seguindo no Instagram e curtindo a minha página no Facebook. Tudinho, família, o melhor empreendimento. Amém? Então vamos lá, vamos ler. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Então, essa mulher, gente, ela é demais, eu não aguento, gente, ela faz roupas. Meu Deus! Por que com roupas de lã e escarlate? Por quê? Um, por causa do calor, sabe? Aquelas roupas aqueciam, sabe? E a roupa também, dois, ela era bela. Então, ela era uma roupa bela, uma roupa muito bonita, sabe? O vermelho, aquilo ali chamava atenção, era luxuoso, sabe? É chique. Então, três, ela era uma roupa valiosa e que demorava bastante tempo para ficar pronta. E ela mesmo fazia. Meu Deus! Exatamente o que nós devemos fazer no dia de hoje. Ai, meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. Primeiro, nós devemos suprir as necessidades da nossa família, aquecendo a nossa família, não é? O calor fala de fogo, de algo quente, de algo aconchegante. Será que a nossa casa tem sido assim, aconchegante para a nossa família? Meu Deus! Dois, cuidar das roupas. Ela cuidava daquelas roupas. Aquelas roupas eram caras, então ela precisava cuidar. Será que nós temos cuidado bem da nossa roupa, da roupa do nosso marido, dos nossos filhos? É uma boa pergunta, né? Meu Deus! Olha, muitas mulheres têm preguiça de tudo. Eu mesma tinha. Muita preguiça. Preguiça principalmente de passar roupa. Mas, com essa mulher virtuosa e dando esse estudo, gente... Olha, engraçado que eu comecei a me organizar antes do estudo. Ainda bem. Porque, para quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que ser exemplo daquilo, não é? Não é verdade? Então... Do conforto. Também fala do conforto esse versículo. Conforto. Será que a sua casa tem conforto? Ou será que é uma casa toda entulhada, cheia de coisas, sabe? Toda desorganizada. Precisa ter conforto. E é uma casa que tinha beleza, né? Porque, poxa, uma casa cheia de vermelhos, não é? Nesse tom maravilhoso. Eu amo. Então, olha só. Ela era uma mulher muito, gente. Demais essa mulher. Essa mulher, ela é demais. Mas que venhamos ser como essa joia preciosa, que é essa mulher virtuosa, não é? Que venhamos... Você não precisa sair comprando um monte de coisa. Gente, a irmã falou que tem que ter beleza. Então, vamos comprar um sofá novo, vamos comprar... Não! Olha, quando eu me casei, eu não tinha muita coisa. Não tinha nada. Essa é a verdade. Não tinha nada. Eu morei numa casa sem janela, sem porta, sem piso, sem pintura na parede, sem nada. Só que eu fazia ficar bonito, gente. Eu arrumei uns tapetes, espalhei pela casa, sabe? Eu botei... Não tinha cifão na pia? Eu botei um balde, botei uma cortininha. Ó! Ninguém precisava saber. Então, quando a mulher, ela quer, ela faz um negócio ficar bonito. Então, no nome de Jesus, se você não tem, assim, talento, dom pra isso, você pode dizer... Ah, mas eu não consigo. Mas, olha, eu vou te falar. Tem vários canais aqui no YouTube sobre organização. É só você botar aí, organizando a casa. Vai aparecer vários, vários. Então, se organize. Seja uma mulher organizada. E você vai ver que a sua casa vai ficar aconchegante, com conforto, luxuosa. Tá? Então, no nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, por essa mulher virtuosa. Pai, que hoje pode estar até achando que não é tão virtuosa assim. Mas, Senhor, o Senhor capacita, Senhor. Então, Senhor, dá capacidade pra essa mulher, pelo poder que há no nome de Jesus, seja cheia agora. Dos talentos e dos dons do Senhor sobre a tua vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueça. Comenta aí, tá bom? Do que Deus tá fazendo com você. Tá? Eu vou gostar muito de estar lendo e respondendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.